Hum, tá certo, eu vou aí pra você aí agora. Beleza. Chato pra caralho. Aproveita que você levantou, você pode entregar esse relatório pra Gilda, por favor? Pra Gilda, hein? Isso, a Gilda do marketing aqui em cima. Hum, pode deixar que eu entrego o relatório pra Gilda sim, viu? Peraí, volta aqui, Paulo, rapidinho. Você entendeu que eu quero que você só entregue o relatório pra Gilda, né? Entendi, eu vou entregar o relatório pra Gilda bem direitinho. Desculpa, Paulo, eu não tô entendendo o seu tom. É pra entregar o relatório e só. Entendi, rapaz, não tô te falando, vou entregar o relatório pra Gilda, não foi isso que você me pediu, vou entregar, tá bom. Tá. Vou entregar gostoso relatório pra ela, viu? Não esquece, olha só, vem cá, Paulo, devolve aqui. Deixa que eu entrego o relatório pra Gilda, não precisa, me dá o relatório, eu entrego pra ela pessoalmente, não precisa mais, eu vou lá, pode deixar. Você quer entregar o relatório pra ela pessoalmente, né? Você safadinho. Não tem nada de safadinho, Paulo, isso é o relatório, com tráfego mensal da plataforma, eu preciso entregar pra ela. É só isso que eu quero, tá? Então você quer ir lá, pegar na mesa de Gilda, colocar o relatóriozão assim na mesa dela, né? E mostrar pra ela como trafegar na plataforma, né? Esco descarado. Ô Paulo, esse teu tom é completamente inadequado, antiprofissional, se você continuar desse jeito, eu vou ser obrigado a ir lá no RH e falar com o Pereira. Pelo amor de Deus, meu irmão, pra que isso? Pra que dar essa ameaça de ir falar com o Pereira no RH, meu irmão? Trabalho com você aqui, tem não sei quantos anos de amizade, colocar tudo em jogo por causa de uma brincadeirinha, de um negócio? Inclusive, se você quiser que eu faça algum reporte lá pra Pereira, pode deixar que eu vou lá pessoalmente, meu irmão. E dou seu reporte bem delicinha pra ele, viu? Ah, seu doce, seu putinho. Ah, seu levo. Cara, adorei, adorei. De quem que é o texto? É meu. É teu, cara? Eu curti. Só achei ele um pouquinho curto, acho que dá pra dar uma aumentadinha. Hum, vou dar uma aumentadinha no roteiro. Não entendi. Não, vou dar uma aumentadinha. É pra dar mesmo uma aumentadinha. Hum, vou dar uma aumentadinha aqui. Vou dar uma aumentadinha. Cara, desculpa, acho que não ficou claro, eu tô falando sério, eu realmente acho que cabe ali você aumentar um pouco, escrever umas piadas a mais no final. Ah, eu quero escrever piada. Eu vou escrever piada pra você, sim. Vou escrever uma piada bem gostosa aqui, ó.